Oi meninas! Tudo bem com vocês? Fiquei bem rapidinho pra vocês, tá? Eu não ia enviar esse vídeo hoje, mas eu sei que vocês ficaram curiosas de saber como é que ficou o meu cabelo depois da tintura que eu fiz, que foi o louro muito claro, acinzentado, 9.1 da Luntos. Pois é, o cabelo não ficou louro, claro! Tintura não clareia tintura, né? Maria tá ali me olhando, né? A tia é doida, é! Maria tá ali me olhando e reclamando, tá falando sozinha, né? Então, aproveitei que tá bem claro aqui agora de dia, e hoje eu fiz uma hidratação com o Neutrox SOS, tá? Que ele tem que ter queratina, então eu fiz uma reconstrução, e eu usei o leite e o açúcar, e... planchei o cabelo, tá, meninas? Escovei e fiz a minha plancha descarada, como vocês sabem que eu faço sempre. Olha como é que tá a minha raiz. Eu vou botar o espelho assim, porque aí dá pra ver se eu tô mostrando bem. Pronto. Olha, gente, como é que tá a minha raiz. Olha o brilho que tá esse cabelo. Olha. Olha a cor que ficou esse cabelo. Eu vou baixar assim pra vocês verem. Porque aí eu tenho que botar o espelho de uma altura que dê pra eu ver. Então, assim, ó. Pronto. Olha a cor que ficou o meu cabelo. E eu não sei se é impressão minha, não sei. Mas eu tô achando que tem pouca parte preta no meu cabelo. Como eu pintei o cabelo de castanho escuro, então... Ele tá meio escuro e meu chocolate. Tá, meninas? Tá assim, pra vocês verem. Olha. É... Deixa eu falar. As pontas que eu falei a vocês, que estavam pretas... Minha mãe falou que elas não estão pretas, elas estão avermelhadas. Então, eu não sei dizer a vocês se realmente o Ené saiu ou não. Tá? E foi até bom não ter cortado o cabelo antes de fazer essa hidratação. E aqui eu coloco o cabelo na topa pra manter super bem... É... Arrumado. E eu já comecei a suar já. Essa lixa que tá aqui na minha testa é a touca, tá, gente? E olha. Essa parte aqui é a parte que fica bem do lado do meu cabelo. Olha como tá. Então, ela clareou mais a raiz. Deixa um chocolate mais na raiz. E no comprimento ficou... Meio escuro, meio avermelhado. É... Vou bater algumas fotos pra postar no Instagram e no Facebook pra vocês. Comparando a cor que tava com a cor que tá agora. Certo, meninas? E também eu vou medir o tamanho do cabelo que já aqueceu bastante depois que eu comecei a tomar o High Inter. E... Eu só tô tomando o High Inter. Eu tô fazendo mais nada no cabelo. Nem inversão capilar. Eu tô fazendo no cabelo. Tá? Então é isso aqui, o retardo pra vocês, tá? Como eu falei pra vocês, vai fazer um mês que eu fiz a progressiva. E fiz o Botox da Lola. E... Eu tô mantendo meu cabelo fazendo a ação todo dia com... Todo dia não. Duas vezes na semana com leite, açúcar ou a maisena. Tá? Então é isso que tá mantendo a minha raiz mais lisa. E tá ajudando a tirar mais o cacheado que tá no meu cabelo. Certo? Então é isso aí. O retardo da Lili. Espero que eu tenha gostado da nova cor do meu cabelo. Que eu gostei. As partes mais claras que tá no meu cabelo foram as partes que eu dei as luzes. Tá, minas? E... Eu tô pensando em comprar decapicolo. Decapicolo e fazer um teste no meu cabelo. Numa mecha do meu cabelo pra ver se realmente é impressão minha ou o ENEM que eu tinha nas pontas já saiu. Então, até o próximo vídeo. Beijo, linda, Lili. Bye, bye. E eu vou deixar Maria com vocês. Maria? Vai aprontar? Por que você vai bulir aí? Não é pra bulir. Ai. Menina, tia. Gostosa. É. Eita, Nani. Ai, ah. Tá. Vai pra onde? Quero. Não. Não. Não é pra bulir. Tchau. Pegar o que aí? Hum? Não. Hum? Hum. Ah. Hum. É. Vai traquinar, né? É, vai, ó, gente, ó. Ela fica assim o dia todo. Vai puxar a minha roupa que tá me guardando. Menina! Mas é uma traquina. Então é isso aí, menina. Até o próximo vídeo. Beijo, beijinho. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.